Má remuneração é o primeiro passo para você ser uma pessoa revoltada para trazer o bem para si. Porque se você não for revoltado com a sua condição financeira, você nunca vai se dar bem na vida se você se conformar com aquilo. Ah, não, tá bom, é isso mesmo que eu quero. Não, não é assim. É o que eu vejo de muitas pessoas hoje, né? Muitas pessoas se acostumam, se acomodam, né? Verdade. No caso, você já teve essa visão, já teve esse ego de querer crescer. E como é que foi que você teve essa oportunidade de ir para fora? Pois é, então, aí um amigo de Aracaju, que também morava na Coroa do Meio, Edson, ele foi para o Rio de Janeiro um ano antes e já estava morando em um apartamento ali no bairro da Glória. Aí ele me convidou, né? Ele falou, Ed, porque você não vem para cá, que de repente você consegue, já que você é um profissional, trabalhar em restaurante, porque o Rio de Janeiro é um lugar de turismo, né? Aí eu falei, ah, é isso mesmo que eu vou fazer, vou sair do hotel e vou para lá. Porque mesmo arriscando, outras pessoas, amigos e parentes me falavam na época, ah, você é louco deixar o serviço aí no hotel para ir se aventurar no mundo. Mas se não for assim, a gente não consegue, entendeu? Verdade. Se não, eu estaria até hoje lá, velho, cansado, ganhando pouco, porque, infelizmente, como eu falei, as condições salariais aqui no Nordeste é lamentável, e estaria lá, quer dizer, para nada. E depois que eu tomei a posição, no caso, a decisão de ir para o Rio de Janeiro, foi ali onde eu tive uma visão mais ampla ainda. Porque quando você está na beira-mar, você vai para Caju ali na praia, por exemplo, você imagina o outro lado, você não pensa só atrás no interior, você imagina o que é que tem do outro lado do oceano. A Europa, tem a África também, tem todos os continentes, mas aí você quer ir para um lugar sempre melhor, onde há realmente conforto, segurança e tudo mais.